Bem-vindos ao Vale do Ribeira, uma área mágica, com cerca de 16 mil quilômetros quadrados no coração do estado de São Paulo. Uma região que abriga a maior faixa contínua de mata atlântica do país e de uma diversidade cultural que mescla diferentes culturas e tradições, formado por quilombolas, caissaras, ribeirinhos, indígenas, japoneses, libaneses, portugueses e tantos outros que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Além disso, nossa região conta com uma reserva hídrica estonteante, praias tranquilas e cercadas por belas paisagens, o maior conjunto arquitetônico tombado de São Paulo e uma gastronomia fora do comum. Valentes, um apelido carinhoso adotado por essa gente que faz o Vale do Ribeira acontecer, um povo que redescobriu seu valor, seu lugar e os mil motivos do porquê da gosto ser do Ribeira. Para tornar tudo isso ainda mais potente, a região do Vale do Ribeira foi palco do primeiro plano regional de economia criativa do Brasil, por iniciativa do SEBRAE e realização da Garimpo de Soluções, consultoria de atuação global, especializada em economia criativa e desenvolvimento do território. Foi através de uma metodologia única, envolvendo escuta da população, que revelou a alma do território, encapsulado em produtos, serviços e vivências fascinantes. Ao todo, foram realizadas 106 entrevistas em profundidade, oficinas com 250 cidadãos, 12 mil quilômetros percorridos e meses de leituras, debates e articulações. Um plano estratégico com 25 ações práticas, com foco em turismo, artesanato, gastronomia e outros atrativos. Nossos parabéns a cada um dos 481 mil habitantes dos 22 municípios desse território mágico, onde a criatividade e a resiliência são parte do DNA que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Valorize cada vez mais os nossos produtores, artistas, artesãos, trabalhadores, empreendedores e fortaleça o vale. Vamos fazer parte deste movimento, porque dá gosto ser do Ribeira.